É celebrado o Dia Nacional de Combate à Cefaleia. E um estudo de revisão global estima que 52% das pessoas acima de 5 anos têm cefaleia, um dos distúrbios neurológicos mais prevalentes e incapacitantes em todo o mundo. Mais da metade da população mundial sofre ao menos com um episódio de dor de cabeça uma vez por ano, sendo que 14% têm a forma crônica da doença, que é a enxaqueca. Nós vamos falar mais agora sobre esse assunto, esclarecer as principais dúvidas sobre a doença em contato a partir de agora com o médico neurologista, doutor Iron Dangoni Filho. Doutor Iron, boa tarde, bem-vindo aqui ao Tom Maior. Boa tarde, obrigado pelo convite, vai ser um prazer conversar sobre cefaleia hoje com vocês. Doutor, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, a gente confunde muito enxaqueca, dor de cabeça, cefaleia. O que é cada uma dessas coisas? O que a gente pode definir que seja a cefaleia? Dor de cabeça é o termo leigo que a gente tem, né? Cefaleia seria o termo técnico. E enxaqueca é o tipo de cefaleia. E o engraçado é que não é a mais comum das cefaleias que a gente tem, só que é a mais conhecida, né? E existe diferença, doutor, da dor de cabeça se manifestar? Como que é o diagnóstico da cefaleia? A gente trouxe aqui esses números, né? É muito comum a gente, uma vez por dia, pelo menos, né? Sempre tem alguém com a dor de cabeça. Quando é o momento de se preocupar, investigar, que pode ser algo mais sério? Então, primeira coisa, acho que a gente tem que entender que existem alguns tipos de dor de cabeça, alguns tipos de cefaleia. Tem as primárias e tem as secundárias. Quando a gente fala em primárias, quer dizer que o sintoma dor de cabeça é a doença, como enxaqueca. Não tem uma causa pra isso específico. A dor de cabeça é a própria doença. A cefaleia tensional, mesma coisa. A dor de cabeça é a própria doença. Outra coisa são as cefaleias secundárias, que são as que a gente precisa preocupar mais, que elas são um pouco mais urgentes. E essas dores de cabeça, geralmente, têm uma causa. Ou seja, a dor de cabeça é um sintoma de uma outra doença. E nisso, a gente tem que começar a preocupar com as dores de cabeça primárias quando elas começam a incomodar, elas estão muito frequentes, né? Por sentir dor de cabeça, qual deve ser ali a duração, às vezes, por alguma hora? Aí essa dor de cabeça começa a ficar constante, doer por mais tempo, em mais dias da semana? Qual que é, não sei se pode existir esse termo, né? O normal de sentir dor de cabeça? Então, a gente ter dor de cabeça, ocasionalmente, é algo que acontece em todo mundo. Tanto é que é difícil você falar alguém que nunca sentiu uma dor de cabeça, né? A gente pensa que é normal uma dor de cabeça quando, uma, não atrapalha a qualidade de vida da pessoa, ou seja, ela não precisa parar de fazer o que ela está fazendo, e quando ela não está frequente. Dores de cabeça que começam a se tornar frequentes, ou seja, que tem pelo menos uma vez por semana, já precisa procurar um especialista, precisa ter um segmento com um neurologista, porque existe tratamento específico para isso, né? Tratamento tanto para tirar a dor, e às vezes até tratamentos para evitar que a dor venha. Importante a gente falar de tratamento, doutor Irão, porque é muito comum a gente sentir aquela dorzinha de cabeça e logo tomar ali um remédio, né? Qual é o risco da própria pessoa fazer essa automedicação sempre que sentir dor de cabeça? Isso é uma coisa que é muito condenável no meio médico, mas se você for pensar, a gente não vai no médico toda vez que tem uma dor, toda vez que tem algum sintoma. Então, assim, tomar o analgésico, algumas vezes é ok, não tem um problema. O problema é essa automedicação que está sendo muito frequente. A gente tem até uma entidade para isso, que é a cefaleia, por uso excessivo de analgésico. O que é essa doença? É uma doença que a pessoa toma tanto remédio para a dor, que acaba tendo dor por isso. E não é culpa da pessoa, é porque a dor de cabeça dela está sendo mal cuidada, não está tendo um tratamento adequado, e também porque a pessoa está tomando remédio sem orientação, né? Doutor, e qual seria, então, o tratamento adequado para a cefaleia? Então, cefaleia, como eu te disse, é um termo genérico, né? É o termo que abrange todas as dores de cabeça. A gente tem que, primeiro, entender o que é a doença. Ou seja, se é uma enxaqueca, se é uma cefaleia tensional, se é uma cefaleia salva, se são cefaleias primárias. Ou se é uma cefaleia secundária. E aí, o tratamento também muda totalmente. Pensando que é primária, a gente tem três tipos de tratamento. E muitas das vezes, as pessoas só fazem um. A gente tem o tratamento para tirar a dor, que é o tratamento que a gente usa abortivo. Ou seja, tem a dor, toma o remédio e a dor passa. Tem o tratamento também de manutenção, que é o profilático. Ou seja, para evitar que a dor venha. E aí, é um remédio que a gente vai usar todos os dias para que a dor não volte, né? E muitos pacientes precisam desse tratamento porque está tendo dor muitas vezes ao longo da semana, muitas vezes ao longo do mês. E tem um último tratamento, que esse é o que menos é conversado. E muitas vezes é um dos mais importantes, que é o tratamento não medicamentoso. Ou seja, é algo que a gente faz na nossa vida, que a gente coloca na nossa rotina, que a gente não toma remédio e evita que tenha dor de cabeça. A gente fala muito sobre exercício físico, mas para a dor de cabeça, ele também é muito importante. Ioga, massagem, acupuntura, também são coisas muito importantes no combate à cefaleia. Doutor Liron, e quando a gente fala aqui sobre também enxaqueca, né? Que é uma das mais reclamadas de maneira geral. Como é o tratamento? Como é também feito o diagnóstico? É difícil de chegar a esse diagnóstico de enxaqueca? O que é analisado, levado em consideração ali na vida, na rotina do paciente? É uma coisa que é muito comum e assim é uma preocupação do paciente é ele querer, olha, eu estou com dor de cabeça, eu quero fazer um exame de imagem, uma tomografia, uma ressonância. Mas esses exames são para excluir outras doenças, não são para confirmar enxaqueca. A enxaqueca é uma doença que o diagnóstico é clínico, ou seja, através de sinais e sintomas. Então é aquela pessoa que tem uma dor de cabeça, geralmente só de um lado da cabeça, que fica latejando, que pode durar até três dias sem a dor passar, que pode vir junto com enjoo, com vômito e até com incômodo maior, com luz e barulho. Então o paciente que tem o somatório desses sintomas tem o diagnóstico de enxaqueca. O exame de imagem não é para confirmar enxaqueca, ele serve para a gente falar que temos enxaqueca e não temos outra doença ali. Em relação também à saúde das crianças, a gente trouxe aqui essa pesquisa que mostra que 52% da população mundial acima de cinco anos sofre com cefaleia, dores de cabeça. Tem diferença da causa que acontece ali, essa dor de cabeça na criança, dos adultos? É mais preocupante esses episódios de dores de cabeça em crianças, doutor? Uma coisa que acaba sendo mais preocupante é que muitas vezes a criança não sabe relatar a dor, né? Ela não sabe explicar o que ela está sentindo. É um incômodo. Ela chora, ela fica mal-humorada. Então acaba que o que muda na criança muitas vezes é como se apresenta a dor e acaba que isso pode atrasar o diagnóstico. Então isso é uma preocupação que quando a gente vê que a criança está diferente, a gente tem que procurar entender o motivo disso. As causas acabam sendo muito semelhantes às do adulto, principalmente quando a gente fala cefaleia primárias, que a gente tem muita enxaqueca, só que a cefaleia tensional também vem em crianças. Cefaleia em salvas, aí já é uma doença mais do adulto. As causas secundárias, como um AVC, um aneurismo, são mais raras em crianças, né? Acaba que tumor, que às vezes é uma das maiores preocupações que o paciente tem quando tem uma dor de cabeça, depende muito da apresentação, né? Só dor de cabeça, geralmente, não é por tumor. Mas aí a gente tem que analisar como a dor vem, se ela muda com mudança de postura. O que quer dizer isso? Se a pessoa quando deita ou quando levanta, a dor muda o padrão dela e se tem outros sintomas juntos. Doutor Irão, a gente acompanha aqui no Tomaió sempre muitas pautas de saúde e a gente sabe também que a neurologia tem avançado aí no tratamento, no diagnóstico. Aplicado isso à cefaleia, há também avanços nos últimos anos nessa questão do tratamento, também do diagnóstico. O que há de novo nos últimos anos aí que a ciência contribuiu? O diagnóstico acaba que a gente tem mais tecnologia, né? Tem mais ferramentas. Então, quando a gente pensa numa causa secundária, a gente consegue fazer diagnósticos mais precisos e mais precoces. Mas em relação ao tratamento, nos últimos anos a gente teve um avanço gigantesco. Porque anteriormente, se eu pensar em enxaqueca, a gente usava um remédio, por exemplo, que inicialmente foi criado para tratar convulsão. Inicialmente foi criado para tratar pressão alta ou labirintite e acabavam sendo usados porque os estudos mostraram que eram eficazes para enxaqueca. Hoje em dia, não. A gente já tem remédios que foram criados para tratar enxaqueca. A gente tem o que a gente chama de anticorpos monoclonais. Ou seja, é um remédio que estamos entendendo a fisiopatologia como que é o mecanismo da dor na enxaqueca e a gente está agindo nesse mecanismo e, consequentemente, tentando interromper o processo de dor. Hoje em dia, doutor Irão, já para finalizar aqui o nosso bate-papo, tem se olhado também para essa questão do estresse, da vida agitada, da rotina mais pesada? Isso tem influenciado também nessa questão? Como a maneira também, até você falou dos hábitos saudáveis, yoga, para prevenir dores de cabeça também, tudo isso está sendo levado em consideração? Então, o estresse, às vezes é muito fácil a gente falar para evitar, mas é muito difícil colocar isso em prática. Mas o estresse é um dos grandes responsáveis pela principal dor que a gente tem, dor primária. A enxaqueca não é a mais comum, a enxaqueca é a mais conhecida. A mais comum é a cefaleia tensional, que geralmente é aquela dor que é atrás da cabeça, no pescoço, que deixa dura a musculatura, sabe? E essa dor, sim, está muito relacionada ao estresse, a essa rotina ruim que a gente tem, que, inclusive, essa rotina que a gente tem leva a noites mal dormidas, leva a uma alimentação pior, leva a piores hábitos de vida e, consequentemente, mais dores e maior risco de cronificação da dor. Doutor Irão, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela conversa conosco aqui no Tomaió. Até uma próxima oportunidade. Foi um prazer, eu agradeço o convite. Vou deixar minhas redes sociais, é arroba irondangoni, me sigam para mais informações como essa. E estou aberto a novos convites e a gente poder trocar ideia como essa. Muito obrigada.